Vai, Jô! Pera aí, pera aí! Eu vou ver de altura! Caramba! Vai! Ah, não vai continuar! Caralho, dói a mão, pô! Vai sim, pô! É com uma mão só! Vai, mano! Cadê o segredo? Cadê o segredo? Oi, mano! Cadê o segredo? Cadê o segredo? O segredo é cair no rabo do touro! Ó, levanta a Joslau! Ô, irmão! Quer a escadinha aí, mano? Ajuda ela aí! Aê, irmão! Vai ganhar de vida com você! Ó, tá quase, hein?